Quem é Jade Picon, a milionária do camarote do Big Brother Brasil 22? Com apenas 20 anos, ela faz muito sucesso nas redes sociais. A jovem influenciadora conquistou milhares de seguidores na internet e também é dona de uma grande fortuna. Mas afinal, como ela obteve fama e dinheiro tão cedo? Jade Picon começou a trabalhar com meses de vida. Ainda bebê, ela fazia campanhas publicitárias. O meu primeiro trampo, de verdade, foi com 4 meses de idade. Foi uma propaganda de carrinho de neném. A jovem atuou como modelo publicitária por uma década. Mas, segundo a influencer, quando ela completou 10 anos, não tinha mais trabalho. Por esse motivo, Jade decidiu encerrar a carreira. Chega aquela fase que é um limpo, né? Que você não é nem criança, nem adolescente. Aí meio que não tem trabalho. Aí eu saí e aí comecei com a internet, depois de dois anos. Aos 12 anos, ela começou a se dedicar à internet. Primeiro fez sucesso como youtuber. Logo depois, começou a ganhar destaque ao aparecer nas publicações do irmão, o também influenciador digital, Léo Picon. Foi ele quem ajudou a irmã a se solidificar na internet. E conquistar um público mais jovem nas redes. Deu tão certo que ela ultrapassou o Léo em número de seguidores e fama. Eu vivo sendo comparado com algo que é imbatível. Jade tem mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, 4,5 milhões no TikTok, 2 milhões no YouTube e quase 500 mil no Twitter. Ela se tornou um fenômeno das redes sociais. E com a fama, veio também o dinheiro. De acordo com Léo Picon, o valor pra Jade fazer uma publi é alto. São 250 mil reais por post em seu perfil no Instagram. Além disso, ela também é empresária do mundo da moda. A influencer é dona da marca de roupas Jade Jade. Desta maneira, ela se tornou uma jovem milionária. Jade também namorou com o João Guilherme, ator e filho do cantor Leonardo. Eles ficaram três anos juntos. O relacionamento chegou ao fim em agosto de 2021. Solteira, ela foi convidada pra participar do Big Brother Brasil 22. Jade já tinha recebido a proposta em 2019, mas não aceitou. Eu ia ser, tipo assim, a garota mais jovem a ter participado do BBB. E aí, o que que aconteceu aqui? Ah, meu, é muito complicado você botar em jogo toda a sua carreira, saca? Na época, ela tinha apenas 18 anos e não se sentiu segura pra participar do reality, com medo do julgamento. O irmão, Léo Picon, já foi cancelado várias vezes. Jade, no entanto, nunca esteve no tribunal da internet. Por esse motivo, o influencer chegou a brincar dizendo que ficará calado pra não atrapalhar a irmã no jogo. No camarote do BBB, Jade vai fazer de tudo pra preservar sua imagem e popularidade. Nunca fui cancelada e espero não ser, hein? Será que ela vai longe no reality?